Vereador, um fato curioso que a gente está observando nessas eleições é a participação de candidaturas da direita, de pessoas muito jovens, que têm uma boa performance nas redes sociais e que estão conseguindo transformar isso em capital político e em capital eleitoral. Como é que o senhor observa esse fenômeno? É uma mudança nas estruturas da política nacional? É uma situação que veio para ficar? Como é que o senhor analisa essa questão, analisando mais profundamente a nossa política? Os políticos tradicionais falam para mim que na próxima eleição o que vai contar é mais a política de base e menos a política de rede social. E o que se vê é exatamente o caminho contrário. Você vê cada vez mais políticos com redes sociais fortes eleitos e políticos que não fazem um trabalho efetivo nas redes sociais tendo menos votos. Então eu acredito que é uma tendência irreversível, porque as redes sociais são o futuro da comunicação. Assim como você teve o período do rádio, que passou depois para a televisão, agora você tem o período das redes sociais. E é um veículo que te torna mais próximo do seu eleitorado. Muita gente duvidava da minha capacidade eleitoral e eu fui o mais votado do Brasil e o terceiro mais votado da história. Tudo isso não foi graças a uma campanha tradicional política, mas sim a um trabalho mais direto de contato com o meu eleitor divulgando as minhas ideias. Então eu acho que a rede social é importante por isso, porque ela dá voz para ideologias, para formas de pensamento que anteriormente eram marginalizadas. No passado, um cara que nem eu jamais teria a oportunidade de disputar uma eleição como eu disputei. No passado, um cara que nem o André Fernandes, se não fosse as redes sociais, jamais teria a projeção que ele está tendo, porque agora ele consegue sim ter voz para as próprias ideias. Então eu fico muito feliz vendo as nossas pautas avançando e acredito que o Brasil está dando uma guinada para a direita e isso vai refletir no futuro, em um futuro de maior prosperidade para o nosso país e vai refletir também em a gente recuperar a presidência da República. Obrigado.